Música Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo desta sexta-feira. Um homem de 23 anos foi preso hoje, suspeito de participar da morte de um jovem de 21 anos na zona norte de Manaus. O crime foi na última segunda-feira na comunidade Fazendinha, na Cidade de Deus. Rafael Castro Miranda é considerado de alta periculosidade pela polícia. Uma pessoa que invade a casa de uma outra, retira a pessoa de dentro da casa para matar na frente dos seus familiares, realmente é uma pessoa perigosa. Então, nós estamos aí tirando uma pessoa perigosa da rua. Ele matou o Geones Magna da Silva, de 21 anos, com um tiro na cabeça, com a ajuda de outros três comparsas que estão foragidos. Segundo a polícia, o crime foi a mando de um traficante da Cidade de Deus, porque a vítima tinha denunciado a venda de drogas na área. Populares do local afirmam que esse homicídio teve autorização de uma pessoa conhecida como Rogerinho. Então, isso aí é algo que nós vamos ainda investigar se realmente está de acordo com a verdade. Rafael foi indiciado pelo crime de homicídio e já seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Quem anda pelo centro aqui na capital precisa tomar muito cuidado. É que nesta época do ano, o número de assaltos e roubos aumenta. A polícia garante reforçar o policiamento. O Natal está próximo, mas não se deixe enganar. Nem todo mundo tem o espírito solidário nesta época do ano. Pelo contrário, algumas pessoas aproveitam para cometer crimes. No mês de dezembro, a circulação de dinheiro e pessoas é grande aqui na área central da cidade. Um prato cheio para os criminosos. Não é à toa que as mulheres andam com as bolsas na frente. Vem por trás, puxam a bolsa e correm. Diz que a senhora é precavida. Com certeza, ainda vou segurando, daí arriscar do mesmo jeito. E elas são os alvos preferidos dos assaltantes. Eu já me vi no meio de um assalto. O cara saiu com a pistola, veio na moto e foi embora. E eu fui para casa assustada, nervosa e não vim mais. Por causa desses casos, o policiamento foi reforçado. Nós estamos reforçando o policiamento no centro da cidade. Mais de 200 policiais militares, a unidade administrativa. A PM fala em diminuição nos roubos e furtos no centro. Mas há oito dias do fim do ano, a SSP ainda não divulgou o balanço. Além dos policiais militares, os guardas metropolitanos também ajudam na segurança. Mesmo assim, o discurso da população ainda é de medo. Os assaltos, época do Natal, é a época que tem mais, né? Então o pessoal tem que ter cuidado como colocar a bolsa para frente, não colocar a bolsa para trás, porque os caras estão cortando. Para evitar os criminosos, são recomendáveis orientações como andar sem grande quantidade de dinheiro, usar o cartão de crédito, evitar joias e usar o celular só em caso de emergência. Apesar disso, tem gente que ignora as medidas. Claro, elas não são lei, mas podem diminuir as chances de você ter uma surpresa desagradável neste Natal. Este ano, quase 300 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus. As principais imprudências são o álcool e o uso indevido do celular. Por isso, as fiscalizações são intensificadas. Trânsito caótico em Manaus e nas principais avenidas, como a Torquato, Tapajós, é difícil sair do lugar nos horários de pico. A falta de paciência dos motoristas e principalmente as imprudências geram altos índices de acidentes, muitos deles com mortes. Mais de 500 cirurgias ortopédicas são feitas mensalmente nos hospitais públicos de Manaus com vítimas de acidentes de trânsito. Alcoolismo e o uso indevido do celular são as principais causas desses acidentes que, de janeiro a novembro desse ano, já levaram quase 300 pessoas à morte. Mais de 20 mil pessoas foram multadas este ano usando o telefone celular ao dirigir. E 6 mil pessoas foram multadas ao dirigir sob efeito de álcool. Neste fim de ano e em 2017, o diretor-presidente do Detran promete intensificar as fiscalizações. Nós iremos começar com as nossas operações 24 horas até a madrugada do dia 2 de janeiro. Então, 24 horas terão agentes do Detran, Batran, nas ruas, fazendo a fiscalização. Na terça-feira já estaremos com o nosso local de fiscalização, um contêiner igual ao da Ponte Rio Negro, aqui na Avenida do Turismo. Lá também com atuação 24 horas e lá irá funcionar 24 horas, independente de final do ano ou não. Ali é porque aquela via nos preocupa muito. Nesta quinta-feira foi feita uma ação educativa do Detran em parceria com estudantes de medicina. Eles simularam um acidente de trânsito com vítimas lesionadas para chamar a atenção de quem passava por ali. E quem participou dessa experiência deixa um recado. O perigo de se dirigir e beber, beber e dirigir. Que por o mínimo que seja, o que você consome de álcool já pode afetar a sua percepção, a sua maneira de dirigir. Hoje a movimentação foi grande nas principais feiras de Manaus. Alguns consumidores trocaram o tradicional peru por peixes da região. Tambaqui e pirarucu foram os mais procurados. A feira da Manaus Moderna, a maior de Manaus, estava assim, lotada. Eu comprei pirarucu e tambaqui. Gastou quanto? Gastei 55 reais. É isso mesmo. Tem muito manauense que vai dispensar o tradicional peru de Natal e preferir os peixes aqui da região. É gostoso, né? E peixe tem com fartura na feira. Tambaqui de rio e viveiro. Os preços vão de 20 a 200 reais. Já o pirarucu, um dos mais procurados, é encontrado a partir de 12 reais o quilo. Não está caro não o pirarucu. Tem para 12 reais, 13, 18. O seco está para 20, o filé é 15. Tambaqui de rio de 5,50, 60, 150. Varia o preço, entendeu? Mas não está caro não. Nosso Natal está bom esse ano. E para o preparo do peixe tem que ter aquele cheiro verde. Está abastecido. Natal. Um é dois, três por cinco. E para quem não aprecia o peixe, o pernil de porco é outra opção. É 12 reais o quilo. Perdi o fresco, o porco novo, matado na hora. Na feira da antiga Expo Agro, na Torquato Tapajós, o movimento também foi grande. Dona Maria das Dores trocou o peru pelo pirarucu. Essas coisas eu não gosto não. Eu gosto do peixe mesmo, tá? Meu marido só gosta de peixe, tem que gostar com ele, né? Filé das mais variadas espécies. Dourado, arraia, bodó, caraçu e picadinho de jaraqui é 12 reais. A pescada e o surubim é 15 reais, tudo é um quilo. O picadinho de tambaqui e o filé de aruanã é 18 reais e o filé de tambaqui é 20. E quem for dispensar o famoso peru nesse Natal e quiser uma comida amazônica mais exótica, pode optar pela tartaruga, que agora passou a ser comercializada aqui nas feiras de Manaus, com os preços que variam a partir de 50 reais. A tartaruga é legalizada e vendida com autorização do Ibama. É um produto que tem uma aceitação muito grande, né? O pessoal gosta muito aqui na nossa região. E é um produto a mais para a degustação aí da ceia de Natal e Ano Novo. Além do pescado, os produtores rurais do interior do Amazonas aproveitaram para faturar com a venda de verduras, que aumenta até 50%. Ontem, na Arena da Amazônia, o time do North Lions derrotou o Manaus Broncos e conquistou o título do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. Uma entrada triunfal de ambos os times. O hino nacional cantado de forma reverenciada na arena. Manaus Broncos enfrentou o North Lions na final do Campeonato Amazonense de Futebol Americano. O Broncos teve o desafio de superar o time com a melhor campanha no campeonato. Além de líderes na primeira fase, o Lions teve a melhor defesa e o melhor ataque no campo. Mas no ataque, Broncos também fez bonito. A disputa foi bastante acirrada entre os dois times. Quem abriu o placar foi o Manaus Broncos, que fez o primeiro touchdown, que vale seis pontos. O North Lions tentou buscar, mas até o final do primeiro quarto, não conseguiu empatar. O Lions correu atrás do prejuízo e empatou com o touchdown e em seguida virou a partida. Um jogo que levou o público ao delírio. Muitos se emocionaram ao ver a partida de futebol americano em um estádio. Desde 2009, em Manaus, que não acontecia. O campo do estádio da Arena da Amazônia foi adaptado para a final do campeonato. Cerca de oito mil pessoas puderam acompanhar o jogo histórico para o futebol americano do Amazonas. Este ex-jogador se orgulhou ao ver a final na Arena. Antes de ser a Arena, no Vivaldo, a gente ainda chegou a fazer um jogo hoje, voltando de novo ao local de origem para dar um início para 2017 ser bem melhor. É tipo um evento cultural, pois intermedia muito o nosso povo com o deles. O esporte já acontece há muito tempo aqui em Manaus e nós nunca tínhamos conseguido uma vitória tão grande como essa jogar na Arena da Amazônia. E eu vou estar aí na torcida e, para mim, isso é um orgulho. Não só para mim, mas para todos os outros membros que jogam futebol americano, que é uma grande família. Um desafio que fecha a temporada 2016. É um sonho isso aqui. Eu acho que na temporada inteira a gente nem sonhava com isso e ganhar esse presente de Natal da Secretaria foi incrível. Eu acho que muito mais importante que jogar numa Arena, num palco, é poder receber bem as pessoas que vão prestigiar o esporte. Então é uma sensação maravilhosa. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação.